O sofrimento em meu olhar eu não consigo esconder Que Deus me guarde, me ilumine, venha me proteger E se essa noite eu for com ele, que eu tenha o seu perdão É só um filme de terror, onde eu sou o vilão Meu Deus, que vida é essa? Onde tá meus irmãos que sempre falam que tava presente em qualquer situação? A morte bate na porta e me canta uma canção A trilha sonora do inferno, me afogo na depressão A trilha sonora do inferno, me afogo na depressão E de todas as vezes que eu já chorei, até do meu sonho desacreditei De todas as noites que eu passei, claro dos dias que lágrimas eu derramei Acabou de ser tão esquecido Solidão sem amigos, coração partido Não sei se tá bom ou se tá ruim Sou artista, agora tem vara atrás de mim O sofrimento em meu olhar eu não consigo esconder Que Deus me guarde, me ilumine e venha me proteger E se essa noite eu for com ele, peço não chore não Só lembre das minhas palavras e escute essa canção Não sei se tá bom ou se tá ruim Sou artista, agora tem vara atrás de mim O sofrimento em meu olhar eu não consigo esconder Que Deus me guarde, me ilumine e venha me proteger E se essa noite eu for com ele, peço não chore não Só lembre das minhas palavras e escute essa canção Só lembre das minhas palavras e escute essa canção DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas O sofrimento em meu olhar eu não consigo esconder Que Deus me guarde, me ilumine e venha me proteger